Eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual Que eu nunca mais verei Amor que não se pede Amor que não se mete Que não se repete Amor Amor que não se pede Amor que não se mete Que não se repete Amor Eu sei que vocês gostam do sentamento, não tem jeito, né? Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí virou ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um modão de arrastar Um chip no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração não entende De novo eu beijando esse bar Afogando a saudade no querosene Canta comigo, Laude Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse guisca faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse guisca faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Oh, amor A falta de você Bebida não ameniza Oh, amor Tô tentando apagar o fogo Meu orgulho caiu Pois subiu algo Ai, deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando um rodão De arrastar O cipre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu beijando esse bar Apogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse guisca faca Enquanto cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é companheira Nesse guisca faca E quando cê não volta Eu tô largado as traças Maldito sentimento Que nunca se acaba A falta de você Vem vida não ameniza Tô tentando apagar o fogo Com gasolina Abre o jogo Acabou Pra que esconder esse falso Amor Eu confiei Entreguei Meu coração ao se machucou Noite do meu lado Eu fico aqui Só imaginando Mas quando eu pude cair Nesta faça de amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pudei mostrar Esse amor falso E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Pudei mostrar Esse amor falso O que é isso?